A segunda semana do curso oficial de formação inicial dos 25 novos magistrados de Mato Grosso começou com uma apresentação da Coordenadoria Financeira, setor que é responsável por gerir e fiscalizar toda a arrecadação da instituição. Informações importantes para quem, além de julgar, poderá também atuar como administrador de recursos da comarca para a qual for designado. Esse é um tema de alta relevância para a gente enquanto magistrado, conforme foi reiterado para a gente, nós somos os guardiões da arrecadação do Estado, então é importante que a gente saiba administrar, organizar, orientar a nossa equipe para que a gente tenha certeza de que a arrecadação do Estado, e do Poder Judiciário em específico, seja elevada e seja garantida. A arrecadação sustenta todo o Poder Judiciário, então se faz necessário para que esses juízos novos tenham o mínimo de conhecimento, ou básico de conhecimento, de como funciona a parte da arrecadação. A turma também conheceu um pouco sobre a AMAN, a Associação Matogrossense de Magistrados. A entidade, que representa a categoria, trabalha para a valorização e aperfeiçoamento da magistratura estadual, assim como se propõe a Esmagis, que é quem está promovendo o curso. A AMAN se preocupa muito com a formação do magistrado, e a Esmagis cumpre esse papel de uma forma muito importante. Então, nessa união, nós estamos colhendo frutos sempre, a favor de uma magistratura mais célebre, mais competente, e que realmente atenda os anseios da sociedade matogrossense. E aí A CIDADE NO BRASIL